Tem mais de 45 anos de carreira, é hoje, é a referência no que diz respeito a black music no Brasil, ok? Vai vendo, além de cantor, é compositor, poeta, ator, entalhador e marchand. Com grooves irresistíveis e letras questionadoras, prestem atenção no que eu estou falando aqui, e letras questionadoras, tá? O artista leva seu trabalho a grandes festivais. Hoje aqui, Imorrível ou Imorrível será acompanhado pelos músicos Tiago Pussi, a guitarra, Mariana Mendes no teclado, Jack Will na bateria, Vinicius Lustosa no trompete, JP China no sax e Rafael Vaz no baixo. Então, Pálido de Melo, venham pra cá, venham pra cá, cheguem mais perto, venham, você que tá em pé aí, ó, vem pra cá, vem pra cá, traz a criançada aqui, vem pra cá, pode vir, quem tá em pé aí, vem pra cá, chega aqui pertinho, tá? Que aqui é o circuito de jazz, o circuito de jazz, o circuito de jazz, o circuito de jazz, o circuito de jazz não é lá, né? Daqui a pouco, depois daqui, nós fomos lá, tá? Ô, Fernando Batistuta, fica calmo aí, porque você que tá na técnica aqui, né? Daqui a pouco, nós fomos lá pro Entreposto, que é um restaurante aqui na punta da praça, depois daqui, depois desse showzaço aqui do bairro de Melo, nós fomos ali pro Entreposto, que vai ter uma jam session de bruxa ali, gratuitamente, na rua, combinado? Mas deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Esse festival, o circuito de jazz, é uma realização da Prefeitura de Uberaba, da Fundação Cultural, Geoparque Uberaba e Estúdio Julieta. Apoio, Shopping Uberaba, Colégio Gabarito, Rádio Sete Colinas e 98FM, Aragão e Centro Cultural, César e Minas. E, sob administração de Léo, Casa de Julieta, da Laís. Já se eu esqueci, esse motor batou aqui. Aqui, ó, Bernardinho, Bernardinho Batistuta. Cadê o de Melo? Cadê o de Melo? Vem aqui o de Melo. Ricardo Moraes também, à frente disso aqui, ele que é o maior empreendedor de jazz aqui de Uberaba, pra mim, é o Ricardo Moraes. Certamente isso. Atenção, cheguem, gente. Cheguem pra cá, cheguem pra cá. Vamos fazer a segunda noite do circuito de jazz, maravilhoso. Olha essa banda aqui, amigos. Vamos apresentar a banda aqui? Pode apresentar a banda aqui? Tiago Pussi, morre na guitarra. Tiago Pussi, morre na guitarra. Já falei. Ô, de Melo, cadê você? Olha, o de Melo vai chegar aqui agora. Ele vem de Recife. É maravilhoso. Ele vem de Recife. Tem mais de 45 anos de carreira. E hoje é referência no que diz respeito a black music no Brasil. O que quer receber essa referência de black music no Brasil? Black music no Brasil é a música dos negões maravilhosos. Dos negões maravilhosos, é claro. É? É claro que sim. A gente cantora é compositor, poeta, ator, entalhador e marchando. Com grupos irresistíveis e letras questionadoras. Vamos lá? Comunidade negra. Vamos lá, comunidade negra. Junto com a gente aqui. Vamos lá? O artista leva seu trabalho a grandes festivais. O Imorrível, que é o que vai apresentar aqui agora. O Imorrível será acompanhado pelos músicos que estão aqui com vocês. Vai, Lito de Melo. Boa noite, Uberaba. Nos amo coracionalmente. Pessoas sensíveis sempre emocionam e fascinam. O gostar não se explica, simplesmente se aplica. A vida é una. Se nela você não faz aquilo que tem a lhe prazerar. Se você está aqui e não sabe até quando irá ficar. Nem há como considerar o que possa vir a ser ou se chamar viva. Ninguém jamais conseguirá viver as suas emoções. Dentro da caixa tem o leque. Onde está essa caixa? Eu quero ouvir com vocês. Vou largo. Não ouvi. Não ouvi. Vou largo. Asas abertas. Modelar. Modelar. De uma intenção. Janelas. Para um deserto. Para um deserto. Vogar. De uma vocação. Trovejar. Trovejar. No céu deserto. Seguro. No céu deserto. Seguro. De ser trovão. Seguro. De ser trovão. Viola. De violar. Viola. De violar. O teu e o meu coração. Au. Paulo Jag. São papazes. De doisodluci. Te modo. Bom. Ilário. Ilário. Ai. O dia. O dia. Que eu vissou. Vengerha. Em minha. Otá. Ai. Quer dizer, se é você pode sofrer a outra. A natureza morta Ai meu Deus do céu Quando eu sofri Eu quero a natureza morta Minha manioca pra farinha Minha milho pra galinha E o tapim para vacio Feijão que compra gosta Para demonstrar minha alegria Que experimenta Que taria faria noite Virei de ideia até Festa em Uberaba Lá não Que eu souber Minha honra Ai meu Deus do céu Quando eu sofri Eu quero a natureza morta Ai meu Deus do céu Quando eu sofri Eu quero a natureza morta Para ter o alçado Minha alegria Que experimenta Gritaria Fai o boite Virei de ideia até Festa em Uberaba Para demonstrar minha alegria Que experimenta Gritaria Fai o boite Virei de ideia até Festa na roça Fai o boite 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 Eu souber Minha honra Ai meu Deus do céu Quando eu sofri Eu quero a natureza morta Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Quando eu sofri Eu quero a natureza morta Via pambioca pra farinha Comido pra carinha E o cabinho Para vaquim feijão Quem compra Costa, Costa, Costa Via pambioca pra farinha Comido pra carinha E o cabinho Para vaquim feijão Vem comprar Costa Valeu Valeu Que eu souber Em minha Ai meu Deus do céu Quando eu sofri Eu quero a natureza morta Ai meu Deus do céu Quando eu sofri Eu quero a natureza morta Para demonstrar minha alegria Fiz fermenta que daria Farra e noite Nem dia e dieta Festa em Uberaba Para demonstrar minha alegria Fiz fermenta que daria Farra e noite Nem dia e dieta Festa em Uberaba Valeu Valeu Que eu souber Em minha Ai meu Deus do céu Quando eu sofri Eu quero a natureza morta Ai meu Deus do céu Quando eu sofri Eu quero a natureza morta Ai meu Deus do céu Quando eu sofri Eu quero a natureza morta Barulho Barulho pra bosta, escancara, escancara Barulho pra bosta, barulho pro som Barulho pra bosta, barulho pra bosta, barulho pro som Barulho pra bosta, barulho pro som Barulho pra bosta, barulho pro som